Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos começando segunda-feira, seus bandos de trouxas, deixa o likezão, hein, pô Se você não é membro do canal aí, ó, vire membro agora, tá ligado? Vire membro, seu trouxo E deixa o like, tá ligado? Se inscreve no canal que a gente já tá com 351 mil, é Vamos subindo, cara, a parada é o seguinte Nossa, tá meio escondida, a gente já saiu da casa lá da mina lá, tá ligado? A gente tá meio escondida aí por causa dos trouxas aí, tá ligado? Olha a mensagem que eu recebi aqui, ó, se liga, se liga, cadê? Aqui, ó, mandei aquela foto do Bill, tá ligado? Fazendo o dedo pro coisa aqui, ó Tranquilo, pô, é isso aí, vou poder lembrar dessa foto, pode crer? Quem atirou nele foi a favela, o EB não disparou, mentira do caralho, foi ele lá, tá ligado? Oi, meu camarada! Ô, deixa eu te falar um negócio Fala com nós Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Você é um gênio, você é um gênio Por favor, tirem mais fotos, por favor, e me manda Você pode fazer isso? Eu tô ligado que eu sou gênio, mas eu quero entender isso Você pode tirar mais fotos e me mandar também? Pra ver se eu tiver a hora do negócio Ô, eu tô ligado Pois é, é o seguinte, mano Tô com um plano, tá ligado? Já tô juntando o bonde aqui Só cola aqui na garagem da praça, irmão Na garagem da praça? Eu tô escondido aqui, pô Aqueles caras que quer pegar nós, não? Exército, caralho Ah, chega aí que você vai entender, mano Chega aí Demorou, demorou Tô indo aí, tô indo aí já Trouxa do caralho Deixa eu só ver se ela trouxa mandou mensagem aqui Mandou, mandou, mandou Estranho seria se eu não me apaixonasse por você? Boa noite, né? Calma aí, deixa eu mandar parada pra ela também Calma aí Vai lá, já mandei uma indiretinha Calma aí, vamos ver Já, ué Tá mandando direitinha, tá ligado? Uma indiretinha, pá Vamos já logo cravar a parada, tá ligado? Tem que cravar, irmão Vamos lá, vamos lá no Bill Vamos lá no Bill Deixa eu te perguntar vocês três aqui Você viu um garoto com uma aparência de 75 anos? Uma voz de 88? Tô vendo um na minha frente agora Aqui, ó O que você tá vendo aqui? Um dedo no teu olho aqui, seu truxão Cadê o cara, tio? Vi ou não viu, irmão? Eu sou trouxa É o que, ô cartolinha do caralho? Caiu cartolinha, trouxa Vocês são gêmeos, seus cartolinha lixo Ele dá Ah, eu trouxe os dois aí Nada contra não, caralho Pode, pode Isso aí tá livre, tá ligado? Entre vocês dois Não comigo, caralho Mas longe de mim Ô, oposo do caralho Você viu ou não viu o cara, tiozão? Dá um papo Não vi não Você tem olho não, ô seu trouxa? É o Zecurubu O que é que é? Você é de cima desse dedo, ô seu otário O que é? Seu cabelo é igual do Zecurubu Deixa o cabelo ser de massa Você quer ver a parada do Zecurubu Debaixo também? Tá embora daqui, ô Demorou Cadê esse idiota, mano? Tudo de uma empada A cara dele parece a empada, meu irmão Ô, ô, seu palhaço Faz o seguinte, pô Faz o seguinte, ó Senta em cima desse dedo e roda Seu trouxa Aqui, ó Ele vindo atrás Cadê o Bill, mano? Eu não tô vendo Ele falou que tava aqui, velho Dá o papo Dá o papo O cara acabou de falar do meu pai aqui, Zé Esse aqui, pai, ó Esse aqui, ó O palhaço ali, ó Pode crer Pode crer, grama É o seguinte Meu Newsman aí Tem mais um aí, mano Pessoal, é só O bicho feio, velho Que que é? Deixa eu mandar a visão Relaxa, mano É bonito O importante é tirar a beleza, não Senão não tava fodido Eu tô ligado Deixa eu mandar a visão Operação não vai subir ninguém É ok, mano Tá ligado que os caras vão querer entrar lá pra cobrar o gabo, velho? Tô ligado, tô ligado, tô ligado E nós não vai deixar subir isso Não vai deixar, porque nós é sinistro, pô Nós vai fazer um protesto, tá ligado? É isso Porque nós é morador É isso Nós não merece ser esclachado desse jeito É isso Mas só tem nós aqui Tem que pegar mais gente, né? Faz, já é Tá ligado Eu tenho uns caras ali na praça pra chamar o Tom, pô Tem mais ali Tem até lá tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo Vão, 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 vamos Pão com salame, tá ligado? Pão com salame, tá ligado? É, o pão com salame, tá ligado? Vamos defender o que é nosso aí Vambora, vambora, vambora Então, vambora Todo mundo no carro ali, ó Sai de cima da minha baixa, ó Eu sou o bicho feito, caralho Igual de trocador Vamos lá, não A loja é de peça de carro aí, velho Sai daí, ô esposo do Paraguaí Vai de trás de mim ou sou arrombado? Aí tem que ter grito de guerra, tá ligado? Tipo assim ó. Quem subir na favela vai tomar um porradão? Demorou, demorou. Ué, como assim? Como assim? É a polícia, exército que vai subir aí, eu acho. O tapetinho verde, qual é a tua missão? Vai invadir o Paraguai senão vai tomar um porradão. Por isso ele tomou tiro, né Menor? Caralho, tem que ser assim, caralho. Eles tem que ouvir, pô. Eles tem que ouvir. Fez esse corte aí aonde? Ah, isso aqui tá ligado, né? Máquina, pô. Isso aqui é 3D, tá ligado? Aquelas máquinas 3D, pô. Nessa idade já tem tatuagem? Ah, caralho. Que idade você acha que eu tenho? Eu tenho 25, pô. Pelo caralho. Ah, deixa eu só. Que bicho burro, véi. Com a cara de idoso do caralho na foto, encontro, loja de peças, de carros. Ué? Que porra é essa? Não fez nem sentido, véi. Pior divulgação que tem, véi. Ô bicho burro, véi. Não tem como não, véi. É protesto, aqui é protesto, tá ligado, xerife? Aqui é protesto, aqui é protesto. Tá tudo na paz. O que que ele tá querendo passar aí? Não, descer, pode descer, caralho. Só não pode subir, tá ligado? É, caralho. Ô, então não vai descer não, caralho. Porra, parece trouxa. Vai, vai, vai. Cadê as musiquinhas? Tem que cantar, caralho. Quando chegar, tá ligado, véi? Olheu, 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 olheu. Ninguém vai subir, ninguém vai subir. Ninguém vai descer. Olheu, 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 olheu. Ninguém vai subir, ninguém vai descer. Ninguém vai descer. Que musiquinha horrorosa. Vou até dar um tiro pra gente mesmo. O que 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 tá fazendo? Nós tá aqui, fazendo um protesto aqui. Ninguém vai subir e descer nessa favela, não, tá ligado? Ninguém vai subir, não, véi. Que protesto do quê? Ah, os cara falou que invadir aqui, não tá aqui. Não vai deixar ninguém invadir, não. É, protege aí então, que eu quero ver. Não, demorou então, tô demorou então. Não, não quero ver então. Não demorou então, sua idosa. Falou. Ai, sou fronha. Ai, cuida. Ah, tá chegando. Mas, gente, acabei de botar. Acabei de colocar no Instagram, se diga, se diga. Posso cair, mano. Vai chegar. Aí, mano, fica com nós aí. Aí, pose do outro, despistando com pano na cara. Pode crer. Pô, tem que tirar o pano da cara, cara. Só vai dar ruim, tá ligado? E o pano dormindo dentro do carro ali, Zé? Pode crer, pode crer. É tu, né, seu arrombado? É tu, né? Seu trouxa do caralho. Trouxa. Ah, é né? Eu tinha desenrolado a parada pra tu, mas você tá nessa então, né? Naveio Cosme não te acerta, só soldado bom de guerra que te mira e não te erra. Aí, ó. Olha isso, pessoal. É. É. É isso, caralho. Vai, caralho. É isso, caralho. É isso, caralho. Respite. Vou jogar uma parada grande na tua mão depois, caralho. Olha lá, ficou feliz. Ficou feliz, ficou feliz. Olha lá. Agora risadinha, agora risadinha. Cadê? Risadinha. Ai, caralho. O cara parece uma lombriga, caralho. É vale a violência número 11. Ai, caralho, velho. Olha isso. Que isso, caralho. Um casal cheiro de Malboro, velho. O cara parece que tá uivando, velho. Que porra é essa, velho? Isso aí é 89. E esse irradiador aí, ó, sem água já. Caralho, o cara tá protestando de dedo do carro, velho. Que porra é aquela ali, velho. O cara não sai, velho. Esse irradiador tá sem água, velho. Esse irradiador sem água. Sai daí, mano. Caralho, velho. Afasta do pneu aí, mano. Vou queimar o pneu aí, velho. Sai daí, sai daí. Sai do pneu, sai do pneu. Sai do pneu, sai do pneu. Sai do pneu, sai do pneu. Sai daí, poço mula. Aê, caralho. É isso, ué. Que porra de fogo é essa aí, caralho? Se fogo aí. Ah, jogou um estralinho no chão, caralho. Se comprasse o tanque de gasolina ali, fica mais tempo, tá ligado? É, quem vai fazer essa boa? Que vocês não é manifestante, viu aí? Acho que o cara foi lá fazer a boa. Vamo ver, vamo ver. Chegou o bicho mais fake que eu já vi na vida, velho. Tá bom, irmão. Ainda bem que não é beleza isso aqui. Pode vir. Anda que bicho horroroso. Fala com nós, velho. Aí, caralho. Olha aí, caralho. É isso, cara. Olha aí, caralho. É isso. É isso. É isso. Pernal, 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 pernal. Só a poxa, chegou batendo, caralho. Isso aqui é pacífico, tá roubado. Olha aí, cara. Eu não, poço. Sou cartolinha trouxa. Ô, mano. Quanto custa um panto, velho? Deve tá dando de graça essa porcarinha. Vocês vão entender por que eu tô perguntando isso. Eu vou bora, eu vou bora, eu vou bora. Bora, bora. Que que é a dor do panto, mano? Ei, ó. Vamos tacar fogo nesse panto seu, caralho. Boa, 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 caralho. Taca essa porra dessa caixa de sapato aí, vai. Aê, caralho. Aê, caralho. Aí, boa. É isso, caralho. É isso que eu tava buscando, velho. Isso aí é protesto pacífico, caralho. É isso que é protesto, irmão. É isso, porra. Foi mais caro a gasolina, né, mano? Do que o panto. O mano vai colocar mais um panto eliza, mentira, velho. Mais um, mais um. Aê, caralho. É assim que vocês avisarem, tá aí. Tá ligado? Viadura, qualquer coisa aí. Não bota fogo e começa, hein, mano. Ó, todo mundo, todo mundo assim, ó. Quando o E.B. aparecer, tá ligado? Todo mundo vai cantar, ó. Tava assim, ó. Ô tapete verde, não chora não. Vai invadir o Paraguai e deixa a favela na nossa mão. Olê, 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 olê. Tem uma música mais curta, hein? Eu tento abreviar isso aí, Grammin. Trabalha essa abreviação aí, Grammin. Tem que vai invadir, Grammin. Não, não. Tem que dar um rumo, tá ligado, velho? Calma, calma. Ah, vai invadir o Paraguai, né, Grammin. Tá bom, Grammin. Beleza. Calma, pouso pro gozo. Pode morrer, vai acabar com ele. Ô, exército. Né, molinão. Se você atirou no Bill, atira em mim também, então. Ai, 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 sai tudo, me quero, mano. Todo mundo baleado, tá ligado? Aí sim, carai. Aí chegou o bonde, porra. Aí sim, hein. Oi, gatinha. E aí, como é que você tá? Vocês tão bem, né? Ah, mas tá bem, carai. Conseguiu reunir um pessoalzão aí, ó. Vai fechar a favela. Vai chegar a subir de quem, carai? Ah, mas aconteceu algo de ontem pra hoje que eu não sei? Não, é. Eu não te falei ontem que eles iam invadir aí? Sim. Não, se eles for invadir hoje, ele tá parado pra não deixar. E a gente tem que ficar aqui fortão já, né? Exatamente, carai. Tomeu bem? Não tinha como não dormir bem, né? Aquela cama lá. Mas você sabe que ainda tá perigoso aqui, né? Tem que continuar lá mais um tempo, né? Ah, é? É. Que porra tá acontecendo ali, meu Deus? Que porra é essa? A véia sabe disso daí? Sabe, sabe. Ela tava em outro lugar aí e ela viu. Carai, uma galera. Eu tô vendo que vai morrer todo mundo, isso sim. Isso, isso, isso. Ah, eu tinha que falar um negócio. O que? É segredo? Não, não, não. Já tô com sono já. Acho que eu vou lá pra casa dormir depois. Acho que ela nem ouviu. Quem é? Tô curioso. Ah, tá. Não ouviu não, né? Não. Eu acabei de acordar e eu fico meio tonta, tá ligado? Entendi, entendi. Tô com sono já, entendeu? Já? Já? É. Tu tá de sacanagem, meu Deus. Tava tão bom ontem, entendeu? Tu tá... Ah, entendi. Tu tá de sacanagem. Brincadeira, brincadeira. Olha o exército, hein? Foi um prazer, tá ligado? Eu servi com todos vocês aí. Olha isso aqui, velho. Vai receber um rapote aqui, mano. Eu tenho que fazer um negócio aqui, velho. Eu falei merda. Calma, calma. Eu não tava gravando. Nossa, Alice. Conseguiu atravessar, Alice? Hoje eu tô... Hoje eu não tô bem. Eu vi lá de cima que você tava precisando. Eu ia descer rápido pra te ajudar, entendeu? É, né? Sim, sim, sim. Hoje eu não tô bem. Você não tá bem hoje? Não. O que que aconteceu? Hoje eu tô com dorzinha na minha... Na minha... No corpo. No corpo? Na minha perna, é. Hum... Meu Deus do céu, hein? E quem é que te trouxe pra cá? Quer dizer uma coisa? Fala. Por que minha perna é diferente da outra? Carai, aí. Eu vou deixar com você, tá ligado? Essa aí, entendeu? Então... Então, princesa. Então, deixa eu te falar. A sua perninha é diferente, porque você é a menininha muito especial, entendeu? Mas por quê? Muito especial. Não é porque você é a menina bonita, entendeu? A menina alegre, minha amiga. Mas você não tem. É, mas é porque só algumas pessoas. Porque ele não é tão especial. Exatamente. Exatamente. Você que é muito especial, entendeu? Sim. Eu tava com a vovó, porque a vovó não me contou. Vovô, 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 vovô tá velhinho. Vovô não é o vovô corno? Que você falou? É. Então, ele tava mal no dia, entendeu? Talvez. Por causa do chifre, entendeu? Quase que não sai nada pra falar aquela menininha ali. Então, eu fiquei em choque, velho, sobre o que falar. Que perguntinha também desgramada, hein? Caralho, velho. Deixou eu sem graça, velho. Não tive reação. Então, pô. Tentou sair alguma coisa. Acho que deu um bom. Tá bom. Será pacificada qualquer um que o quê? Qualquer um o quê? Que na proximidade da comunidade se retire. Nada disso. Nada disso. Não vai ficar aqui. Todo mundo fica. Todo mundo fica. Aí. Escreveu proximidades com um C, velho. É o Brasil, caralho. Isso é Brasil, pô. Ô, vovó lá, grama, vovó lá, grama. Eu tô ligado, Fih. Calma, calma. Tô ligado. Tá de boa aqui atrás? Tá de boa? Aí é foda aí, menor, né? E o exército chegou, chegou. Taca fogo, Bill. Taca fogo, Bill. É isso, caralho. É isso, porra. É isso, caralho. É isso. Não sai do meio da rua, não. Não sai, não. Olha aí, ó. Olha isso. Tá atropelando o pessoal aí, seu trouxa. Tá atropelando o cara. Tá atropelando. Ô, Pessones, assassino. Olha. Caralho, velho. Meu Deus, tira o Bill. O que é isso? É o seguinte, tira a criança daqui, tá? Aí eu não tenho sorte. Chama o médico, chama o médico, chama o médico. Muito bom. É isso, é isso, é isso. É isso, atira, atira, atira e criança. É isso, ó. Vocês tão vendo como é que vocês são? É isso aí, ó. Atira nos outros. É isso. Opressores. 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 Tapete verde. Tapete. Opressores. 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 Eu sou o E. de Paraguai. Eu sou o E de Paraguai. Paraguai, senhor. Eu dou isso, não. Se quer, é bom isso. Viva Paraguai! Viva Paraguai! Viva Paraguai! Viva Paraguai! Viva Paraguai! é o que sabe fazer é o que sabe fazer o mara que teu carro exploda trouxa viva do paraguai é só atropelar os outros aí cara vocês são o que são bandido cara que vem aqui o que tem que ajudar o Bill aqui vocês atiraram nele atropelou ele agora vamos ficar vamos ficar só eu que grito mas ninguém grito nessa desgrava velho é isso atropela continua atropelando o seu arrombado tomara que seu carro exploda o seu lixo tomara que seu carro exploda o seu arrombado você tá acertando ele aqui caralho vai aprender a escrever proximidade vai pra escola seu lugar não é ver não é a escola vai pra escola meu deus que tá virando isso aqui cara eu tô morrendo velho tem alguma coisa de errado não tem não tá não você tá cego seu palhaço tá ajudando ser médico por saber eu tô tentando fazer um milagre vai 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 faz alguma coisa faz alguma coisa faz um milagre me do nada ó que é isso cara aí é isso agora que não acabou não viu vamos subir vamos subir vamos subir viu todo mundo desarmado todo mundo desarmado todo mundo desarmado todo mundo desarmado morador é morador é morador todo mundo desarmado todo mundo desarmado quem tiver que vai ser revistado quem tiver que vai ser revistado ah todo mundo é revistado todo mundo todo mundo dá um aviso não não parou parou deixa eu dar um aviso vai vai parou 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 eu vou falar na boa eu vou falar na boa desce todo mundo levanta a mão você tá me segurando caralho tá me segurando caralho você é doido tá um gemando por que é arrombado todo mundo preso levanta a mão no chão levanta você tá batendo nela eu sou o filho da mãe você é doido caralho levanta a mão vai se arrepender disso aí vai se arrepender disso aí pode crer vocês vão chamar o médico para ajudar ela não né se tu não for levar eu levo desce lá menor desce lá vamos vamos não eu vou sair quando se tirar daqui ela tem que ir junto chamei chamei calma calma é sua parente sim sim fica aí então acompanha ela aí você não tem nenhum carro aí não para levar ela um carro um helicóptero alguma coisa fala desgrama calma não tem como descer mas o médico aceitou aí médico não vamos ter que levar ela tem que levar ela deixa esse lixo aí foi a ordem do comando é esse que eu tô né menor vai pra parede lá todo mundo vambora solta ela solta ela que ela vai ser levada aqui solta ela que a gente vai levar ela aonde como é que você vai levar solta solta como é que você vai levar necrotério que não vai ser cadê cadê você vai levar aonde cadê é essa aí na insurgente desce 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 que eu vou botar ela vou botar ela na mão de vocês não tá dando de tudo ela cara grama 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 tá carro aí tá carro tá carro tô 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 cadê 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 rápido 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 e aí filho que aconteceu aí filho filha da deixa aquela cara deu tiro nela que é isso bora 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 hospital vai 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 muito estranho se eu bater em alguém aqui passa por cima dessa porra aí se tiver na frente que que aconteceu a polícia foi invadir lá favela lá na fazer um protesto e mataram pessoas já tô é isso que você acha que você acha e até chegou atropelando o bil já dando de doido eu tenho condição não e ela o que que aconteceu com ela ela tomou tiro tem que ir rápido como de futebol fuzil aí não fala isso não que aí fica os três aqui calma 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 quer que eu carreguei ela não aí você consegue tá pesado o médico veio veio vem lá vai lá vai lá deixa deixa eu deixar deixa eu deixar uma vela ela é cirurgia grave gravinha grava vai o seu aí aconteceu aconteceu é tiro tiro rápido rápido tem que ela vai ajudar ela vem 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 ele falou para você ficar aqui é ele tá lá tá relaxa vai ficar tudo bem na moral eu vou matar aqueles cara não 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 fala nada disso aqui Nossa senhora não você precisa se acalmar você precisa se acalmar não queria fazer nada com esse exército do caralho não mãe vai bater calma você não precisa tomar decisões assim no momento de fúria tá ela ela tá parecendo ela tá parecendo outra pessoa caralho então a moça lá vai ficar de repouso tá bom ela já aparece aqui tá bom ela tá bem ela ficou viva o que tava ferido caralho doutor muito obrigado doutor muito obrigado muito obrigado depois depois eu vou qual que é o seu nome em qual que é o seu nome Bruno 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 te devo um e Bruno vou ver você vai te devo um homem cara essa vai dar um repouso tá tranquila tranquila já pode ver ela ou ela tá ela ela pediu que queria fazer um repouso lá falou que queria ficar um pouquinho cara fica um pouquinho quietinho ó tá 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 cadê o Bill tava aqui tava aqui ó tá aqui ainda tá aqui tá lá mas falar que deram tiro aí você tá bem tá tudo suave tá tudo suave tá de boa tá de boa tá todo mundo tá saindo aham e aí como é que tá tá o médico conseguiu salvar ela aqui ela tá de repouso lá e aí vai se fodeu arrumado tá acreditando não ia conseguiu resolver mas consegui consegui ela tá bem ela tá bem só tá de repouso ali calma calma meu deus do céu você tá bem tá bem meu deus que aconteceu que eles demônio deu um tiro vamos ter que sair daqui vem vem tem carro aí para levar ali gente eu tô bem eu tô bem tá bem mesmo eu só com dor tem que repousar hein ai dói tomar um tiro né ela imagina aí eu tô lá nossa senhora vamos ali na na clube você consegue colocar o sento agora sim sim meu deus tá tudo quebrado velho cara tinha um ele caído ali agora velho vou confundir tá uma confusão para como é que você tá sentindo eu só tô com um pouco de dor mas eu tô tomei tonta só mas tô bem deve ser o remédio fazendo efeito vai ter troca isso vai ter troca calma vai ter mas na hora você viu que eles fizeram merda eu vi você não atira em pessoa que tá fazendo protesto não ninguém tava armado lá onde pra onde não é não pode a direita de direita fala de novo eu só ligo de vídeo é que você é véia eu tô aqui eu tô com a clara aqui tá tudo bem aí tá 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 ela acabou de vindo do hospital ali beleza qualquer coisa você me liga viu tá você tá onde tá onde você viu então ele foi resolver um negócio tá tô no ato vim aqui no hospital ver você que aconteceu me conta então a gente foi num fazer um protesto lá na comunidade e aí eu o exército já chegou atropelando chegou atropelando Bill lá aí conseguimos ajudar o Bill só que a coisa saiu do controle lá e os cara começou a dar tiro por todo mundo desarmado e os cara dando tiro não deu para entender também não eles não podiam usar algema não tá ligado acho que eles não tem algema para usar né aí começou a dar tiro nos outros meu Deus um desses vários tiros pegou em você desculpa atrapalhar o casal meu Deus eu tava com ódio de que eu queria pegar um carro atropelar isso tudo né o homem tipo senão é mas nem a ser difícil né melhor tu não sabe dirigir mano pegar as casetas mas o carro elétrico eu já tô ligado como é que é pelo menos pode crer mano falei ah isso aí vai vai ter um troquinho para eles aí isso aí não vai ficar assim não eles estavam em muitos tava tinha bastante lá hein é verdinho quer coisa manda mensagem aí pô de boa de alguma coisa eu acho que aquele brigadinho que eu tirei já tá vencido já pelo tempo aí eu guardei porque eu achei fofo e esqueci de comer agora tu vai ficar com mofo lá daqui a pouco não é nada e agora o que que a gente faz agora é pensar na uma guerra né agora é pensar na vingança dessa pô a velha da favela tá tá bem tá tá melhor a bola caralho tu some e já fica sentado né doidão trabalhei pra caralho agora aqui onde você tava tá preocupado onde você tava respondendo no rádio caralho não lembrei nada tem muitas do de cabeça por aqui ele deu ideia na cima dela não foi ele deu deu pediu um beijo caralho vamo lá comigo ir lá então vamo lá porque se ele quiser ir pra cima de mim você vai vamo lá vamo lá chega aí chega aí chega aí não deixa os bichos tá cansado pô tá cansado parece um bicho preguiça sacou velho acorda aí raça caralho acorda aí pô isso daí tá ligado só isso sabe porquê você sabe porquê olha só você tá caindo na ideia nesses cara aí é e tal mas aí que tá a ideia dele é torta lógico então fala a verdade então fala a verdade cabelo da tua boca então qual é a verdade você quer ouvir que tá falando que ele tá falando mentira você não sabe certo só sai merda da ideia de cara entendi só sai merda esse olho vermelho cedro é de drogado né você quer saber a verdade você tá me investigando a calma só a verdade onde é que você tá em cima da munição tá ligado em cima da munição fazendo o que é porra é mano só saltar tá ligado tá de doido não caralho monte de merda aconteceu e agora você vai fazer o que caralho tá zoando mano chega aí zé onde você tá pô e aí você achou que eu vou bagunça sei lá velho você é doido como que eu vou roubar uma loja de arma irmão tem arma lá dentro tá ligado é faz sentido que é um carro você lá sozinho pega o cívio que vai lá sozinho eu vou ser preso velho não vai atrás de moto de você não vai de moto que pariu velho eu vou ter que ir lá na buscar o bill velho tô de cimicão velho vou voltar só de primeira só de primeira só de primeirinha tá ligado primeirinha que dá para ir de boa se vir em polícia eu tô ferrado tá ligado velho calma carai cuidado por ele tá ali em cima da garagem vermelha eu tô quebrando tudo oi doidão de salsicha tô aqui embaixo aqui velho você voltava em cima do bicho trouxa eu não vi não sobe 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 mentira o cara botou o carro na minha mão cara eu vou roubar um banco vai para o próximo banco aí velho ó mano você tá dirigindo velho eu já aprendi cara tá aprendendo você chegou todo sem freio ali e aí que da hora mano tá dirigindo porra nenhuma só tô de primeira cara mano quem que foi o louco que deixou ele troxa ali atrás ali ó mano o cara é louco de deixar o carro na sua mão Zé é que o volante é quebrado é muito sensível velho tá ligado mas é muito sensível calma carai meu Deus tá encostando parece mula então já tô no grau já filho já dá quase para dar fuga velho tá dirigindo até bem mano eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi dirigir não vai dar ruim vai dar ruim meu Deus eu nunca vi eu nunca dirigi não irmão meu Deus do céu velho meu Deus do céu velho eu levo o tiro cai do e aí bombom eu tinha até esquecido o negócio e pediu cara também que ele já tá vencido aí você vai ficar agora dá para comer agora aí você mandou bem demais moleque você mandou bem demais mano que você foi lá na praça e voltou dirigindo certo foda é cara quem é que ensinou né como César tá eu só tô falando a professora agora essa aqui não tem como errada legal que é que se não é que ela ensinou também aquele de roubar que ele gosta eu acho que ela não vai 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 47 é o pote do homem pega 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 tutu 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 tuta olha grama pega aí mano se não pega na sensação de poder é nossa agora sim viu tá 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 peraí 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 não me rouba não tá ligado mano ó é isso cara igualzinho mano igualzinho do CS tá ligado velho igualzinho do CS mano você viu mano não é só red shot cara é só red shot cara me dá uma bala aí me dá uma bala aí que eu vou acertar o rasta tá ligado dá uma bala aí que eu vou acertar o rasta cara tu tá devendo rasta cara eu não quero matar ninguém mano é aí pode crer pode crer de quem é saca aqui senão vai ficar vai ser minha cara cara tá estudando química aí exatamente é isso aí cara não é que não vai testar isso aqui né peça no rasta peça no rasta ali ó tô dando de tudo aonde truta cadê tem que é que é que é que é aí carai rua que pariu tu é roupa carai velho que é isso cadê o que foi esse fogo velho eu tô agora você vai virar ó tá ligado mira pode atacar cuidado carai vai atacar no caminhão vai atacar no meu deus boa 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 tá pegando fogo na casa velho era para ser na rua você errou um quilômetro carai meu deus do céu velho calma aí chega aqui chega aqui ó quando for para treinar tiro você me orienta tá ligado certo pessoa que parece que não tem mira não tá ligado vem cá vem cá não me dá bala para esse moleque você tá ligado que você não tirou até aí ó plantão virou no pé não 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 é só velho você tá dando de todo isso velho tá dando de doido hein eu queria um g3 e vários feitos para botar a chapa aqui é a gente tu tá com a galinha com a patrulha e qual é a batalha vai não vai dar uma favor em mim quando se você se foda eu penso que é eu quero ver não é vai fazer coloca bota a mão no chão vai carai vira de coça aí vai vai vira de coça bota a mão para cima aí vai 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 viu revista tá escondendo alguma coisa aqui que eu tô vendo o volume hein ó pera aí é só revista tem parado escuta tá ligado tá com escuta tá com escuta é civil e mais civil 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 vai para o papo da um papo vai vai 10 de cima desse seu arrombado vai arrombado 10 carai é isso carai Bota a mão na cabeça, vai Nossa, é o pesadelo do sistema, Joe Bota a mão na cabeça aí, irmão Vai logo aí, irmão E anda pra dentro aí que você tá sendo sequestrado Vai, vai, vai Qual que é o teu nome, arrombado? Valdomiro Valdomiro? Valdomiro, você é o pastor, irmão Mentira, é mentira, caralho Você vai pregar pra nós, então, Valdomiro, é isso Amém Então é o seguinte, irmão Começa a orar aí, tá ligado? Que eu vou mandar os rezar no colo do capeta, Joe É isso, caralho Descarrega na cara dele, bota mais perto na cara dele Vai perto Pode querer, pode querer E aí, irmão, voltei, hein Se errar, você vai tomar na cara, porra Vai É o quê? É o quê? É o caixa-baixa, irmão Nós é sinistro Você tá contra nós, caralho Você quer tomar borrachada, seu arrombado? Caralho Ele tem tosas pra canela do dedor do caralho É isso, velho Raspa a canela do meu dedor Deixa ele, eu vou tacar do helicóptero ali de cabeça pra baixo Vai cair furando o chão aqui daqui a pouco Deixa eu devolver, mano Tá com quem? Quem é tacar aqui? Vou botar um ferro na tua mão aí, calma aí Quero ver quem vai ser meu pato aí Quem vai ser meu pato, tio Tem que falar com esse otário aqui? Tem que falar com o otário? Eles vão resolver as fitas das ruas aí Obrigado, obrigado Pediu pra nós dois ficar empocados Cê sabe onde é que eu tô, truto Eu não vou sair daqui não, tá ligado? Só sai daqui se você brotar, mano É nóis Vai lá, mano Descansa aí, tá ligado? E tenta não usar isso aí demais não, mano É nóis O bicho é trouxa demais, velho Caralho Eu derrubei bastante, mano Pode crer o arrombado A gente tá aqui no negócio de boliche, pô Chega aí Vou jogar um bolichezinho aqui O que você tá fazendo, doidão? Que que é isso, cara? Tá querendo quebrar a parede, porra? Papai, papai, vamos sério Vamos sério Vai, vai, vai Que que é isso? Caralho, horroroso, velho Que que é isso, doidão? Vai, joga Vai, vai Ensina como é que o pai joga Vai, caralho Ninguém mais coloca a arma na mão do Dexton, tá? Vai, cadê a bola, mano? Guardou a bolinha atrás aí, caralho? Ih, caralho Vai, caralho, joga Meu Deus do céu, velho Cê é muito ruim, velho Que que é isso, velho? Que que é o fantástico Pitoco, cê tá de sacanagem, né, Pitoco? Que porra de foto é que cê tirou, irmão? Não dá nem pra ver nada, caralho Ah, é a minha modinha, né, pô? Olha aqui Olha a foto que o Pitoco tirou, velho Olha isso, velho Não dá pra ver nada, cara Ah, vai julgar, pô, é muita ação, velho Ah, velho, me arrumbei uma Vai lá, me arrumbei uma Que porra de foto Caralho, mano Vou apagar e vou botar ela no chão pra tirar outra Que porra é essa, velho? Deixa aí, Pitoco Essa foto tá massa, cara Sua moto tá maneira, velho Confia Ah, pô, calma aí que eu vou... Ih, cara, cadê minha moto, Tiozão? A galera aí sumiu Deve ter sumido na sombra, aí, mano Dá uma olhada aí, velho Aí, você pergunta pra pagar É o que, irmão? Vai lá comprar Pior que não Eu tô esperando a clara aí, pô Eu tenho que pegar minha moto lá no caminheiro Não, aqui eu vou dar aula Ué, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, não valeu não Valeu não, calma Vai tacar na parede, né, velho? Não, não, calma aí, pô Isso aqui não valeu, não Vai tacar na parede, ó Meu Deus, calma, calma Não, não valeu, não valeu Calma, calma Não, 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 não Muito ruim, muito ruim Agora sim, agora sim, ó Calma, ó Nossa senhora Calma, calma Isso aqui não é fácil, não, hein Nem um pouco Que isso? Meu Deus do céu Foi lá na outra mesa Calma aí, esse negócio tá errado, pô Eu não sou ruim assim, não, velho Calma Isso é um... Calma, calma É arrombado, é arrombado É arrombado É o Asa que tava te falando É arrombado É arrombado É arrombado É arrombado Tirei até sua concentração É, você vai sonhar com o helicóptero, arrombado Agora foi, agora foi, agora foi Vai, vai, vai Não, não, o que que é aquilo, irmão? Tem que chegar Um caiu, um caiu Agora, agora, agora eu já sei já o que tem que fazer Vai Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ih, ih, ih Fodendo Ó, quer uma ajuda, quer ajuda, quer ajuda Sim Fica, tá ligado? Com a visão clara do local, entendeu? Tá Ó, claro, vai Ó, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó, ó Vamos indo Calma Ah, o menor tá me ganhando Vai, caralho Ah, não Isso aqui é disso por X1, caralho X1 Esse braço aqui vai crescer, sua arrombada Você vai ver Também? Não vou nem falar porquê. Não vou nem falar porquê. Não vou nem falar porquê. É por isso que um tá mais forte que o outro? Ai, caralho. Saiu? Aham. Aí, caralho. Acho que sim. Calma aí, deixa eu passar um negócio aqui. Toma aí. Esqueci de te passar. Pra você renovar o cheiro lá, entendeu? Ai, que bonitinho. Você falou que tinha saído, né? Que bonitinho. E aí, caralho, você vai dar de doido a um bar. O que? Você vê que o velho já tá dando as porradas. Tô tomando já. Que que é? Calma. Fica de olho aí, caralho. Os bichos tão putos pra querer dar taser, caralho. Tô olhando igual um doido pra lá e pra cá. Meu Deus, polícia. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Dorme não, dorme não. Dorme não. Meu Deus, devagar, devagar. Calma, calma. Tranquila, tranquila. Respira, respira. Calma, meu Deus, calma, calma, calma. Meu Deus do céu, velho. É isso, é isso, é isso. Coxa. Vou dar fuga, vou dar. Calma, calma. Praça, praça. É só alguém fechar ele, tá ligado? Tô aqui na praça, frente da praça. Valeu. Aí, ó, tá pegando o jeito, caralho. É isso, calma. Meu Deus, não pensa assim, não. O que você tá fazendo? Valeu, seu coxa. Eu não vi que tinha uma grade ali. Você não viu uma grade aqui de tamanho? Aí, aí, cuidado, 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 cuidado. Aqui tá ruim. Meu Deus do céu. Confia, porra. Mas como? Seu motor já tá... A nada. A nada. Toma aí, vai. Calma, calma. Vai, vai de boa. Vai respirando. Calma, calma. Fica zen, fica zen. Fica zen. Fica zen. Isso, tranquilo, viu? Passa direto, passa direto. É isso. Vira direita, 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 direita. Confia, direita, direita. Direita. Agora você vai... Dá pra se descer de novo, vai. Agora você vai virar de esquerda. Nossa, calma. Você vai virar direita agora. Aqui, ó. Direita, direita. Não fica muito na reta, não. Aí, vira aqui. Devagar. Ah, e eles gostaram da gente. É, pô. Mas se você ficar na reta é pior ainda. Tem mais velocidade. Para, filho. Para, filho. Para. Calma aí, seu coxa. Eu não sei pilotar, Menon. Você vai aprender assim, na marra. Vai, vai. Não fica na reta. Isso, isso. Entra nos becos aí, carai. Vira direita. Direita e direita. Vai direita. Aí você virou esquerda. Tá de boa. Vai, vai. Vai, vai. Esquerda agora de novo. Aí na frente. Vai. Vai, retão. Vai, retão. Pode ir, retão. Vai, vai. Agora você vai virar aí, ó. Vira esquerda, esquerda. Esquerda. Desce. Vai, vai. Vira esquerda. Vira esquerda. Vai, retão. 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 Não. Vai, retão. Vai, retão. Vai, retão. Vai, retão. Seu moço. Me perdoa. Eu não fiz nada. Não, sem tiro. Sem tiro. Calma, calma. Vai, rodinha. Vai, rodinha. Ele só me pega porque a minha moto quebra. A gente pode tentar fugir correndo, tá? Sim. Perto de uma escada. Meu Deus. A primeira cadeia. Cadeia. Calma, calma. Vai, direita. Tá de boa. Deixa nós, socorro. A gente tá de boa, pô. Tá de boa, pô. Meu Deus, velho. Praça. Frente da praça. Calma, calma. Foca. Praça. A moto vai quebrar. Socorro. Meu Deus do céu, velho. Que isso? Alguém deu pro alto da polícia, velho. Quebrou o carro da polícia. É fuga menor. É fuga menor. Vai, vai, vai. Vai reto. Vira direita agora. Vira direita. Direita. Vai, vai, vai. Direita. Não, vai, vai. Agora você vai virar esquerda aí, ó. Esquerda, esquerda. Desce. Desce retom aí agora. Vai, 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 vai. Dei fuga. Dei fuga. Dei fuga. Dei fuga. Voou, voou, voou. Caralho, o carro da polícia voou, velho. Tomou. Caralho. É fuga, caralho. Essa eu achei quentinha. Tô acordando lá. Tô acordando lá mesmo. Não, mas tá de boa. Acidente de trança, velho. Só lhe dar boa. Agora morreu. Morreu. Morreu aqui. Tá bom, tá bom. Tira uma, tira uma, tira uma. Tem que ter um beijo. Impossível, calma. Comemorar, velho. É, adrenalina. Tem que aproveitar, caralho. Tá ligado, né? Tá doido? Que isso? Aí, ó. Agradecer pelo nome dela. Vai acabar a cadeia. Tô aqui, tô aqui. Ai, caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, muito bom. Com dinheiro, né? Quero ver. Mano, a gente é um crime, tá ligado? Não deu tempo, porra. Não deu tempo. Não deu tempo. Os caras chegam na hora. Quer pegar o dinheiro. A gente ia tomar o taser. Incrível de não pagar o dinheiro. Eu não acredito. Tá desacanagem. Isso é um sinal, cara. É um sinal que a gente tem que continuar, caralho. Calma, calma. Mano, a gente é muito criminoso. Popo reto. É isso, caralho. Agora, como é que a gente vai sair daqui? Tem que acertar isso. Tem que acertar isso. Gente, vocês tem que trazer um kit. Meu Deus do céu, calma aí, caralho. Que que é isso, velho? Você matou em quê, caralho? Meu Deus, velho. Eu tô fazendo mal. Caralho, velho. Eu não vi essa placa. A placa que a gente tava devagarinho. Vem, menor. Vem. Vai, vai, vai. Caralho. Mano, eu vou me matar com essa moto. Ela anda muito. Você tá querendo matar nós, não tá, não? Ai. Desse jeito ainda não. Machucou muito? Olha, meu joelho. Não, vem um pouquinho. Tô fazendo drama. Meu Deus do céu, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para de fazer drama. Para de fazer drama. Vai, 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 caralho. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, não romântico. Era pra tu me dar beijo que eu tava fazendo drama. Ué, ué. Você quer fazer drama na cadeia também? Uma sirene, caralho. Calma. E vai dar beijo de máscara? Tá discutindo meu relacionamento. Entendi. Eu tô falando aqui que não vai dar, cara. Tem que ir lá. Ué, mas calma aí. Deixa eu subir antes de me atropelar. Nem te atropelei. Caralho. Eu não sei se dá pra fazer aqui. Acho que dá. O que? Pular de paraquedas do Montilek. Tá, tá. Eu não tenho muita recodação boa de lá, não. Mas dá. Sério? Vai dar beijo antes. Não vai fazer isso. Mano. Tá, bora lá, bora lá. Problema aí. Vai separar a casas de falhar, hein? Então, a gente vai sem nada nos bolsos, separar a casas de falhar. Ué, a gente vai enterrar como indigente, é isso? Não, indigente. Não, indigente. Não entende essa aí, não, caralho. Não vai falhar o de todo mundo, pô. Não vai falhar o de todo mundo. Alguém vai ficar vivo pra enterrar nós, né? Alguém vai ficar vivo, pô. Alguém vai identificar os corpos, tá de boa. Ficar vivo, chama o Samu, pô. Quer ver? Vamos mostrar melhor pra ele aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, ó. Já que tá metendo louco, ela vai... Aí, ó. Aí, ó. Aí, caralho. Aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Tá namorando, ó. 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 Mas vai ter, vai ter o dia certo, vai ficar tranquilo. Eu vou pedir, quando ele fizer 18 anos eu vou pedir, pô. Eu vou pedir, pô. É lá, acho que é ela que vai pedir, né? Parece um tomate, mano. Aquele saquinho de camisinha PP que nós achamos ali aí, pô. Ué, ué, arrombado. E aí, arrombado. A dona é de doido, vai. Tá namorando, ó. Tá namorando, ó. Tá namorando, ó. Mano, não dá pra ficar com vocês aí, sério. Vamos lá, caralho. Vamos lá no negócio logo, caralho. Vamos lá, caralho. Eu não tenho carro, não. Não, vai te dar um carro. Você vai dar um carro? Um carro. Qual carro? Qual carro? É o carro. Dá pra mandar você e sua mulher. Dá? Dá mesmo? Dá. Que que eu vou ter que fazer? Que que eu vou ter que fazer? Que que você não vai dar de graça aí, não, né? Porra nenhuma, caralho. Ela tá querendo te ajudar ali, pô. Ela tá querendo te ajudar ali, pô. Ela tá querendo te ajudar assim. Não, caralho. Não, caralho. Você tá dando de doido. Você vai me dar um ponto seu arrombado, que eu tô ligado, velho. Você tá com essa cara de trouxa aí, que eu tô ligado. Vai deixar de ser um carro, caralho. Ela sabia, velho. Que arrombado, velho. Tu vai conseguir andar com ela, pô. Se fosse um ponto, eu comprava um concessionário de punta ali, cara. Tem dinheiro também. Caralho. Mas tem quatro rodas e anda, porra. E cabe dois, tá bom. A 160 tá menor. A minha motinha é mais rápida, caralho. Olha lá, tu falou. Minha bike, minha bike é rápida. Meu Deus, não. Nossa senhora, velho. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus. Quanto quer matar a gente, caralho. Tá foda aqui, velho. Esse drogado, troca de piloto aqui, velho. Vai aí, vai. Não, não, na moral, velho. Troca aí, velho. Tem vaga por mais três, hein, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, não pode andar no carro bicho meu. Fica a bomba de você, gente, velho. Esse bicho tá dando de doido, velho. Caralho. Caralho. Meu Deus do céu. Nada ruim aqui, velho. É... É ruim, calma. É, vamos trocar de jipe aqui. Eu não vou ficar nesse lugar aqui, não. Calma. Ai, caralho. Vou sair daqui, velho. Calma. A gente vai pra onde, fi? Iate? Sei lá. Entendi. Ué, calma aí, pô. Antes de pular, vai pra onde? Só força, vai embora. Vai, mas vai pra onde, fi? Segue eles, segue eles. Eu recomendava a gente ir pro Brasil. Brasil? Segue eles. Segue eles. Não, eu vou passar na praça aqui. O foda é que é longe de tudo e a gente vai ficar nem a péssia. Tentar a praça, tentar a praça. Tentar a praça, tentar a praça. Não vai, vamos seguir o primeiro aí. Vamos ver o que a gente quer demais. Aqui tá preto, Alex, caralho. Alguém matou. Ninguém passou a tesoura na dele, não, velho. Fiquei sabendo que alguém tem um jato lá. Tem um jato. Já chamo jato, jato. Calma, calma. Ó, a gente começou na favela. A gente começou na favela fazendo negócio. A gente tomou tiro aqui. E agora tá voltando de jato. É isso, caralho. Na casa. Cara, que rolê aleatório é esse, velho? Por que você tá de lado, caralho? Meu Deus do céu, velho. Alguém entendeu o que esse vídeo fez em algum sentido, velho? Tá voltando de jato, velho. Não, sai de lá agora, tá? Não, eu não vou sair de lá. Agora bebe. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu bem. Tem que beber. Bora, cunhado, bora, cunhado, bora. Ah, lá é menor. Precipeito e moreu, né? É. Tchau, tchau.